Atenção pra esse flagrante e impressionante de um carro que capota e quase atinge um pedestre. Meu Deus! Já dá pra dar uma rodada nas imagens? Bom, vamos bater um papo com a Duda primeiro? Assunto pra Maria Eduarda Carniello. Ô, Duda! Meu Deus! Mas assim, passou lambendo, como a gente diria lá em Arealva, Duda? Chega a dar aquele frio na barriga quando você vê o vídeo, né, Colim? Dá pra perceber aí que as imagens das câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Então, primeiro aparece um carro vermelho passando pela Avenida Washington Luiz, em Serquilho. E aí, um outro carro escuro vai fazer uma conversão, atinge esse carro vermelho na lateral, ele capota duas vezes e passa realmente lambendo o pedestre que tá ali. E esse homem, ele chega a assustar, ele fica até meio em choque. Ele olha, fica, será que é isso? Será que não é? E acaba indo embora. Depois, um casal que tava correndo ali pela Avenida, vai em direção ao carro vermelho pra ver se tá tudo bem. Segundo a polícia, o motorista desse carro vermelho é um guarda civil municipal, ele teve ferimentos, foi socorrido e foi levado pra Santa Casa da cidade. Já o outro motorista do carro preto não se feriu. O estado de saúde desse guarda não foi divulgado, mas o caso foi registrado, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade. E agora, então, a polícia, claro, com essas imagens impressionantes, vai investigar as causas desse acidente, Colim. 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 Tchau, tchau.